Alegria, alegria, joga a mão pra cima, aí Salvador faz o X aí! Alegria, alegria, chegou a cheque! Olha o Chucu! www.juniodocabaco.com.br Mas é que eu gosto mesmo, é de fazer E Chucu, volta pra cima, Chucu do povo Mas Chucu, Chucu, Chucu é gostoso Chucu, Chucu, E Chucu do povo Chucu, Chucu, E Chucu é do povo Chucu, Chucu, E agora é de um louco gostoso Chucu, 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 Chucu O mais que é que não tem, uma fantasia de amor Tem a minha Chucuinha, eu sou o seu cobertor Amor de quebra é assim, é uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora, e qualquer louca pega fogo Amor de quebra é assim, é uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora, e qualquer louca Não vou, vou, é gostoso Não vou fazer o Chucu, Chucu Mas Chucu, volta pra cima, E Chucu, Tali Chucu, Chucu, Chucu é do povo Chucu, 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 Agora volta as duas mãos e vem pra cima Tchucu, tchucu, e agora tchucu é gostoso Tchucu, tchucu, tchê Mas quem é que não tem uma fantasia de amor? Minha minha tchucuinha, sou seu cobertor Onde que é assim? É uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora, em qualquer lugar pega fogo Onde que é assim? É uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora, em qualquer lugar E é tão bom, gostoso Eu vou fazer o tchucu, tchucu Tchucu, tchucu alegria Tchucu gostoso Tchucu, tchucu, tchucu é gostoso Tchucu, tchucu, tchucu E é duas mãozinhas pra cima pra ficar lindo Você é Jack Mate, Jack Mate Peste por cima de mim, me acabe Peste por cima de mim, me acabe Jack Mate, Jack Mate Peste por cima de mim, me acabe Oi, oi, eu gosto mesmo É de fazer Eu disse tchucu, tchucu, tchucu gostoso Tchucu, tchucu, tchucu é do povo Tchucu, tchucu, tchucu gostoso Tchucu, tchucu Mas disse para E a galera quer de novo Tchucu, tchucu, tchucu gostoso Mas se para Mais uma vez, mais uma vez Ele se para E aí E a galera quer de novo Tchucu, tchucu, tchucu gostoso Tchucu, tchucu, tchucu é do povo Tchucu, tchucu, tchucu gostoso Olha, chegue, mas e se parar?